Transcrição e Legendas Pedro Negri Enquanto o menor em prazer com a garrafa transparente Enquanto o menor em prazer com a garrafa transparente Enquanto o menor em prazer com a garrafa transparente Vai começar, vai começar a picaria Vai começar, vai começar, vai começar a picaria Vai começar, vai começar, vai começar a picaria Vai começar, vai começar a picaria Vai começar, vai começar, vai começar a picaria Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar a picaria A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.